Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você é o maior louco, amigo. Você é o maior mina comédia, amigo. Não mude de canal, não mude de canal. Vai ter uma revelação daqui a pouco impressionante. Não mude de canal. O programa está imperdi... Então, gente, só 10% do salário de vocês e o encosto nunca mais vai infernizar a sua vida. Estamos aqui na favela do Araná, onde está ocorrendo um tiro de violenta. Toda hora estamos aqui com o policial e o traficante. Qual a medida a ser tomada agora, policial? O procedimento agora é eliminar o traficante. Você pega aqui umas fatias de melancia. Três fatias de presunto. Para finalizar, para dar um gostinho, você coloca caldo de feijão. Um pouquinho de água. É muito revigorante isso aqui. Para você que está com problema de gastrite, é só bater. Você bate. O vocalista da banda afirmou em uma entrevista recente que caiu de cabeça no universo das revistas de fofoca. Acreditem se quiser, né? O resultado desse disco é muita originalidade e rock'n'roll. Então, valeu, galerinha jovem. Com vocês, na décima posição, Chit Biscuit. Porque dores, tristezas, problemas financeiros, é tudo culpa do encosto. O encosto acaba com a sua vida. Vindo lá na sua casa... Não muda de canal. O meu programa é impressionante. Não muda de canal, hein? Muito bem. Agora esse tapete. Vejam que maravilhoso o tapete. É um tapete persa do rei sexto da Arábia Márquica. É impressionante a quantidade de corpos mutilados no local. O cheiro é horrível. Que pariu. Rapaz de vagabundo, seu pai, seu irmão. Não muda de canal. Meu programa é impressionante. Não muda de canal. Ah, vou mudar, vou mudar. Me desculpa, mas eu vou mudar. Não muda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não muda. Rapaz, a televisão é minha, rapaz. Não muda de canal, sim, rapaz. Muda de canal. O que é isso? Eu falei pra não mudar, tá? Pra não mudar. Sabe por quê? Que era pra não mudar? Porque esse cara aqui foi traído pela mulher. Não tem essa não, não tem eu não. Viu, fiel? Igual a saída. Vou trabalhar lá no Love Store. Tá bom, meu. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Você é mó gordinho, meu. Tô derrubado. Ó, vou sair de uma olhê hoje já com meus manos.